Nesta semana você não pode perder os principais acontecimentos da novela Império. Tudo aqui no Natalinha TV. Na segunda-feira em Império, José Pedro continuará conversando com Kleber tentando vender o diamante. Mas a polícia vai chegar no restaurante neste momento e prenderá o filho do comendador. Vicente logo ligará para Maria Clara para contar que José Pedro foi preso. Daniele ficará sabendo e vai vibrar com Maurílio pela prisão de José Pedro. Cristina, ao saber disso, contará para o comendador. E logo entrará em contato com Merival para saber como tira o primogênito da cadeia. O advogado vai pedir um valor muito alto para soltar José Pedro. E Maurílio dirá que pode pagar, mas Maria Marta precisa se casar com ele. Na terça-feira em Império, o irmão de Cristina, Elivaldo, terá certeza que viu um fantasma, pois ficou de frente com José Alfredo. Mas o comendador contará tudo para o irmão de Cristina sobre seu plano e como forjou sua morte. Enquanto isso, Maurílio contará para Daniela que precisa voltar para a mansão. Já José Alfredo tentará de tudo para conseguir achar um jeito de soltar o seu primogênito da cadeia. Cristina vai ter certeza que Cora se encontrou com José Pedro e deu diamante para o filho do comendador. José Alfredo ficará desesperado ao saber que o dinheiro que tinha em um banco na Suíça desapareceu. Na quarta-feira, na novela Império, José Alfredo começará a desconfiar que Maurílio roubou seu dinheiro. Enquanto isso, Cláudio finalmente revelará que usou Felipe para descobrir todos os crimes de Henrico. Cristina vai ficar surpresa quando o pai contar que ela terá de ir à Suíça para encontrar o dinheiro. Maria Marta vai achar estranho a atenção de Maurílio quando ela pedir a documentação para o casamento. Mas Maurílio vai dar todo o dinheiro para pagar os funcionários da empresa e também para tirar José Pedro da cadeia. Por outro lado, Cristina questionará Maurílio sobre a origem do dinheiro dele. Na quinta-feira, na novela Império, Maria Marta e Cristina vão pressionar Maurílio, mas não vão descobrir nada sobre o dinheiro. E Cristina ficará irritada quando Maria Marta aceitar a proposta financeira de Maurílio. Já Merival vai à delegacia para ajudar Cláudio, que estará preso depois de ter se envolvido em uma confusão com Felipe por causa de Henrico. Maria Clara vai ouvir Maurílio ameaçar Cristina, que logo contará para o irmão que está indo para a Suíça. Por fim, Maurílio fará um misterioso telefonema contando sobre o futuro de Cristina. Na sexta-feira, na novela Império, Maurílio reclamará por telefone com uma pessoa misteriosa sobre as atitudes de Cristina. Antoninho sugirá que José Alfredo faça uma viagem e o comandador contará para Josué que irá com ele para São João del Rei. Já Cristina vai dizer a Jurema que vai ao Monte Roraima. Cláudio mostrará a confissão que Felipe fez para Beatriz e para Bianca, finalmente mostrando que Henrico tem culpa no cartório. Por fim, Cristina vai se despedir da família antes da viagem. Mas Cora vai dar um flagra em José Alfredo saindo do bar do seu Manuel. Na novela Império, no sábado, Cora tentará descobrir para onde José Alfredo foi. Ao mesmo tempo, Maria Marta conversará com Claraide sobre José Alfredo. José Alfredo vai ligar para Maria Isis contando de sua viagem. E pouco depois, Maurílio descobrirá que Cristina não vai ao Monte Roraima, mas está indo a Genebra. José Alfredo chegará a São João del Rei, ao mesmo tempo que Maria Clara e José Lucas questionarão José Pedro sobre o roubo. Finalmente, José Alfredo ficará frente a frente com Jesuína, uma peça importante do passado de Maurílio. Isso e muito mais você verá nesta semana em Império. Saiba todos os detalhes acessando o Na Telinha. Saiba todos os detalhes acessando o Na Telinha.